Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra você que é dono de um Xbox One, que é como você vai fazer pra, pera aí, deixa eu pegar aqui que é pesado, como você vai fazer pra limpar o seu console. Você pode ver aqui que o meu Xbox One está cheio de poeira, cheio de pó, cheio de coisa, até pra dar uma bolinha branca aqui, não é detalhe, é poeira mesmo, ele tá cheio de pó e ele precisa ser limpo pra você evitar o que? Superaquecimento, pra você evitar problema de processamento, tudo aquilo. Então, vamos fazer aquele negócio que a gente já tá acostumado aqui no canal, já mostrei pra vocês. Você precisa de algumas ferramentas boas, e são ferramentas, é legal, que tipo, não é uma chave de fenda especial do Xbox, não. São coisas que você pode comprar em qualquer lugar, e qualquer casa deve ter aí pelo menos, que é um pincel. Mano, é um pincel ou uma escova de dente, tá, o que você vai precisar. O mais importante desses dois é que as cerdas aqui, né, os pelinhos, tanto da escova de dente quanto do pincel, é sempre bom que eles sejam bem suaves, tá, eles não podem ser, tem uns pincéis e uma escova de dente que são duros, né, as cerdas, e o importante é que eles sejam suaves, tá, que eles consigam ser bem molinhos, assim, né, vamos usar essa palavra pra falar mais fácil, porque daí você não corre risco de arranhar e nem dar algum problema no seu console. Mas daí é simples, essa parte aqui de cima, que é só a parte visual, isso aqui, esse lado esquerdo aqui do console, né, eu tô aqui com o Xbox One Fat, mas funciona pra todas as versões, tá, que eu vou falar. A parte que você vê que não tem nenhuma entrada de ar, você pode passar um paninho aí, aqui eu tô limpando com a mão mesmo aqui, não vai ficar tão limpo assim, mas depois você pega um paninho e passa aqui, é de boa. Mas o mais importante desse vídeo é sobre essa parte aqui, que é a parte com as saídas de ar, que não é só isso aqui nesse Xbox, tem essa parte, tem essa parte aqui na lateral e tem atrás também, o Xbox tem saída de ar em tudo quanto é lado, atrás aqui também tem, onde tem a entrada aqui dos cabos também é bom e do outro lado também tem a entrada de ar. Você vai ver aí, você consegue olhar, você consegue ver que dá pra ver até dentro do console, né, ver como é que são as peças aí se você olhar direitinho. Então é aqui que você vai querer passar o pincel. Então vamos fazer simples, cara, você vai passando por dentro e você vai passando gentilmente, tá, não vai ser muito grosso aí e ó, olha quanto pó, olha quanto pó já juntou em uma passadinha em um lugar. Você vai repetir esse processo, vai passando aí por todo o console, passa, passa, vai ficar sujeira no seu, depois vai ter que passar um aspirador de pó na sua casa, tá, mas né, melhor do que ficar com o console superaquecendo, tá jogando aí seu Halo, seu Gears, jogando aí qualquer jogo que você estiver jogando e vai dar aquela superaquecida e você vai acabar tendo um problema, pode queimar alguma placa, alguma coisa interna, você pode aí ter um problema com a fonte, a fonte pode dar pau, então vários problemas você pode aí dar meio que uma, não vai solucionar, né, mas você vai evitar esses problemas de superaquecimento. Então você faz isso, você passa aqui de boa, né, eu tô passando um pouco mais rápido aqui, porque senão eu vou levar um tempão, porque o Xbox é muito grande, tem muito lugar pra gente limpar ele, né, e você vai depois também dando uns sopros assim, né, tenta não cuspir na hora que você tá, eu sei que é difícil, mas tenta dar um sopro mais calminho, pra você não cuspir lá dentro e não molhar aí as placas aqui do console, então tenta fazer isso, se você tiver até um, a galera tem às vezes aqueles, sabe, é uma latinha que você tem, que você aperte e sai ar comprimido da latinha, eu não tenho aqui, também não é necessário, tá, eu sei que a maioria das pessoas não tem isso, mas se você tiver na sua casa, é melhor até você usar aquela latinha com ar comprimido pra você, ao invés de você ficar soprando aqui, né, mas pra gente aqui, que é mais comum, a gente pode soprar também, não tem problema. Então faz isso, segue esse processo pra todos os lugares que tiver a área de ventilação aí, né, todas as laterais do console, pro Xbox One S e pro Xbox One X é a mesma coisa, tá, pode limpar desse mesmo jeito que você vai ver, então você vai passando aí, você vai dando uma olhada, sempre bom ir olhando e dando aquela limpada geral, tirando a poeira toda que vai estar aí no seu console. Então vai lá, dá aquela, ó, minha camisa tá ficando imunda, já cheio de pó, porque esse console faz muito tempo que ele está sem ser limpo e é muito importante que a gente faça isso, ele já tava começando a dar uns problemas de, de, né, de aquecimento já. Aqui atrás também é importante, aqui é legal a gente dar uma olhada, tá vendo onde tem ali os encaixes, né, você tem que botar, pode botar lá dentro o pincel mesmo, sabe, pode enfiar o pincel dentro do encaixe, dá aquela, né, aquela mexidinha ali, e vai limpando na moralzinha, aquilo que eu falei, sempre com carinho pra você não, não, né, não zoar nada, né, cara, não correr o risco aí de realmente, é, danificar alguma coisa. Tem horas que, ó, ficou uma poeira presa lá, às vezes tem que ir com o dedo lá, que não vai dar certo, o pincel não vai dar conta de tirar, e vai fazendo aquele procedimento, vai lá, dar uma assopradinha, e faz a mesma coisa pra todas as áreas do seu console. Você vai ver que tem alguns lugares que, é, você até consegue olhar, que nem eu tô vendo aqui agora o meu, eu acho que já tá na hora de eu mandar ele pra fazer uma limpeza interna, que eu tô vendo aqui, já tem uma poeira bem acumulada dentro do console. Isso é outra coisa que você pode fazer também nessa sua verificação. Se você fizer essa limpeza aqui que eu tô fazendo com o pincel e tal, sei lá, uma vez por mês aí e tal, acho que tá de bom tamanho uma vez por mês, você pode evitar problemas com esse do meu que eu acabei de olhar aqui, que acho que já tá na hora também, esse console já tem, o que, seis anos? Deve ter mais de seis anos esse console, é, e eu nunca levei ele pra fazer uma limpeza interna, eu sempre limpei em casa, mas acho que agora já tá na hora, porque eu posso olhar principalmente aqui atrás, você olha aqui nessa parte de trás, e eu tô vendo aqui, tem uma poeira bem acumulada, e ela tá bem perto da onde fica, é, o sistema de, ah, de refrigeração, né, que é aqui atrás, né, então o que acontece é que na hora que ele quiser refrigerar, a poeira vai tá na frente, e ele não vai conseguir refrigerar do jeito que ele quiser, né, que a poeira vai fazer como se fosse um cobertor, né, e vai deixar com que o calor fique mais acumulado ali dentro, o sistema de refrigeração do Xbox não vai funcionar direito. Então, é sempre bom você dar essa checada, é, e daí se tiver aqui igual o meu, como eu acho que já tá na hora, você faz o seguinte, você leva na sua loja aí, eu sei que não é todo mundo de Joinville que assiste aqui, mas, se você for de Joinville, leva lá na Joinville Games, que a gente faz uma limpeza completa aí, interna, a gente abre o console, e tira toda a poeira que vai tá lá interna, troca a pasta térmica, igual como se fosse um computador, né, o console agora, hoje em dia, é praticamente computador, então faz tudo, troca a pasta térmica, limpa, e deixa ele filé, porque, se não, pode dar, sim, problema de superaquecimento, né. Cara, então é basicamente isso, tá, como eu falei, aqui em cima, pega um paninho, tenta ser um paninho mais liso, pra você não riscar, aqui, né, porque é o Black Piano, aqui que chama, então, isso aqui risca fácil, então pega um paninho, passa um, bem pouquinho, paninho, cara, é, é, quase, não molha muito ele, sabe, deixa ele bem pouquinho, assim, molhado, é, e dá uma passada aqui, de boa, só pra dar aquela limpada, e aí tá safe, cara, tá safe, como eu falei, faz isso, uma vez por mês, tá de bom tamanho já, acho que não precisa muito mais que isso, e você vai poder evitar problemas como esse, que eu vou ter que ter aqui, mas até que tá bom, pra seis anos que eu tenho esse videogame, a primeira vez que eu tô precisando é levar ele aí pra, pra limpar por dentro, essa limpeza com o meu querido pincel aqui, já vai dar uma boa ajuda nesse quesito, mas então é isso, é assim que você faz pra limpar o seu Xbox, eu sei que não é nenhum segredo, nenhuma coisa mágica e tal, ó, tô cheio de pó aqui em mim agora, é, mas é uma dica que eu acho importante, que a galera, às vezes, não tem noção, e vai passar alguma coisa mais grosseiramente, né, vai só passar o pano e tá bom, já limpou por cima, e acho que tá bom, não é isso que funciona, você tem que olhar realmente dentro das, das, das ventoinhas ali, não é ventoinha, né, mas dentro das saídas de ar que ele tem, e dá uma olhada se não tem a poeira ali tampando a saída de ar, pra ela não poder fazer isso, né, fazer essa camada, de como se fosse um cobertor ali, térmico, que vai acabar atrapalhando a sua, é, a sua experiência jogando videogame, mas então é isso, faça a limpeza, se precisar fazer a limpeza interna, leva lá na Joinville Games, que a gente faz a limpeza pra vocês, no mais é isso aí, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários o que vocês acharam, se você tem outras sugestões aí, outros métodos de limpeza, que às vezes eu não conheço, então deixem aí, a gente sabe, a gente pode dar aqui a dica pra vocês de novo aí, como eu sempre falo aqui, todo mundo, né, a gente pode compartilhar experiências aqui e se ajudar, então é isso aí, não esqueça de deixar aquele joinha maroto, pra gente aqui na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, agora acabou.